Pega a visão, fellas, tamo aqui em Nova York, na loja Natural Body É uma loja que eu pesquisei, ela não é tão tipo as GNC da vida, tá ligado? É uma loja mais maromba, é uma loja mais diferenciada Então vamos dar uma olhadinha, vamos ver a diferença de preço, vamos ver o que tem aí dentro Loja grande pra caralho, hein, véi? Pega a visão do bagulho Tá louco? Eu tô em jejum ainda, véi, vou ver se tem alguma coisa pra comer também É uma barrinha, sei lá Tamo aqui em Nova York, partiu comer e conhecer a loja, é nóis Um jeito inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo Thor Desejo é para o mundo quando eu aparecer Ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender Compensando a feiura como... A visão, fellas Eu tô em jejum ainda, né Comprei um limbória aqui Deixa eu apagar Devo sozinho então, fellas Tô tomando uma paradinha aqui É tipo um... Um protein... Um shake protein, né Que já é... Vende aqui nas lojas, véi 40 gramas de proteína por refeição Mano, os caras aqui é fodido, véi Tudo disponível aqui O mais foda é essa proteína gelada com essa fita, brother Isocrine Protein Frozen Dessert 100% de whey isolado Pega a visão Porra, whey do ovo Muscle egg Whey do ovo é zica, né Falei, merda Organic egg whites Porra, congelada a parada Porra, tudo de sabor Acho que não tá congelado não Só tá gelando, só Ó, o bagulho já vem Você só vira, igual a proteína pura Proteína tá tendo barrinha, hein, véi Que essa é a parte dos pré-treinos Blackstone Labs Que porra é essa, véi Porra, tem venom aqui, véi Pega a visão Venotes de uva Pra mim o melhor é o Tropical Punch, véi Se for, o cara falou que nem vende mais, véi Juro pra vocês, mano Eu era muito fã do Se for, véi Do C4 da Celocor, né, mano Mas agora nós tá... Como? Tá na loucura, véi Aminoácidos Quanto tá? 20 dólares, véi É como se fosse 20 conto, fala, os aminoácidos Deixa eu ver se tem algum que vende no Brasil Esse amino core aqui, ó 40 dólares As gold que todo mundo usa, né Será que tem um valor aqui, fala-se? 57 doll Não sei contar no Brasil não, véi Aí você faz a multiplicação, 57 doll Quantos que ele é? 2.27 kg Matinho aí Botar essa porra aqui 54 2 kg e 20 e pouco Aqui no Brasil é tipo 2 conto, véi Do meio e pouco Deixa eu contar isso aqui, esse isopor 100 doll, véi No Brasil, mano Eu juro que isso aqui é uns 800 conto Essa parada da isopor, véi Tá 100 doll aqui Vamos lá, Sintasix Tem no Brasil também, véi Tem da B América, né 30 doll Sintasix Essa já é a nova É a Edge A galera, tem uma variedade tremenda aqui, né, cara De proteína Whey Tudo igual, né, fellas Esse sacão aqui também, ó Sacão de massa 57 doll 5,4 kg Esse sacão de massa também Fazer de carnitina 20 doll Vai me ter a maior cara no Brasil, véi As cores delas são legais 5-HTP aqui é vendido livremente, véi Melatonina também Silimarin, será que é Silimarina? Olha o 5-HTP, tá 25 doll Quantas cápsulas? 20,60 Que literalmente você tem tudo o que você precisa, véi Vitamina C, 12 doll C, 1,5 Multivitamínico Tem tudo, véi Pixel de proteína, viado Tem isso aqui também, véi 25 gramas de proteína 4 de carbo Capinha desse suplemento, viado Os caras apelam, né, mano Bota um guerreiro, brother Increase muscular mass Growth hormone E bota um guerreiro de capa, véi Os caras são foda Antigamente eu comprava muito suplemento pela capa do suplemento, véi Quantas vezes eu já não comprei, véi Olha o nosso famoso Mr. Vans aí, ó Acho que tá sendo cadastrado agora, véi Tu instigou agora? Mr. Vans e o Shield Shield da Braga, véi Protetor Secular Shield A porra enjoa pra caralho, véi Nossa senhora, já tô enjoado Tanto como é isso Sabo morando, mas Os caras falam que não tem açúcar, véi Mas, porra, bagulho doce pra caralho, brother Quantas calorias? 280 calorias Da onde é que vem esse Sódio, mano? Quase uma grama de sódio, véi Nossa Eu disse que é doce, mano Mas da onde que vem esse açúcar, véi Carboidrato Mas que carboidrato que é? Isso aqui acho que é uns termogênicos, véi Olha o Black Viper Antigamente o que que se não era isso? Antigamente o que que era termogênico no Brasil, né, mano? Gringo, assim Nipo 6 Black Tava tomando Nipo 6 e achava Caralho, tô voando Hoje não, mano Hoje É o Viper, galera Black Viper A Dragon veio pra revolucionar aí, véi E pra comprar não tem erro, fella Só você entrar no site da Dragon, né Que não pode vender nas lojas do Brasil, né Não pode nem comercializar Então o jeito mais certo E o jeito mais correto É você entrar no site da Dragon www.dragonpharmabrasil.com Explomentação indireta dos Estados Unidos Você vê que ele é vendido aqui nas lojas, ó Dois lojas que eu já fui Já tem Dragon E compra direto Tem o ponto guru, né Te dá um descontinho aí Então tem Tem o termogênico Aconselho Viper Vasodilatador Pré-treino que eu uso pra caralho Mr. Vance Fora de sério Minha irmã tá viciada E se você quer ficar cabrunco Quer ficar biruta Tenho vendo Mas Até fala aqui essa porra Começa com dosagem Metade do scoop, ó Não é brincadeira, velho Pra mim Tô curtindo, velho Se for No more Já comprei muito se for Comprova também O NEO Explode, velho Acho que nem tem aqui No primeiro vídeo meu Até que vocês virem no canal Eu faço Ele é efervescente, né Ele faz um Então é isso Tô gravando alguma coisinha a mais aí pra vocês Vou dar uma olhadinha na loja também Se tiver alguma coisa diferente Eu gravo Falando apesar da moto ser barata nos Estados Unidos, né Tô no Uber aqui em Nova York Não vi nenhuma moto, velho Até no Miami é difícil você ver moto, né E tipo, a que moto? Tipo, uma Kawasaki 1000 Uma 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 Honda CB1000 Uma Uma 600 É tipo 3000 dólares 2000 dólares E Eu achei Vejo moto aqui, velho Em Miami Se é liberado você andar Sem capacete aqui Eu não sei Então tamo no Uber aqui Sentindo hotel E não vi nada De motos Sabe, é um bom jeito de você aprender inglês, velho Entra no Uber E fica uma hora de viagem E o cara quer falar com você já Mano Fiquei falando com o cara nem há uma hora Só aprendendo inglês O cara da Georgia Parece que o Que a galera que aprende inglês, né Ele fala mó estranho Eu vi ele falando no celular Fala A galera que aprende inglês É mais fácil trocar ideia do que quem nasce já Muita gíria quem nasce aqui E aí, o que você tá fazendo? Roubando a internet, né? Claro Starbucks Tava comendo também Nossa O que que tem pra comer? Avisão no que eu comprei, Felaz Uma Samsung Gear 360 É uma câmera que grava 360 graus, velho Vamos ver qual que é a brisa Desses vídeos aí que eu vou gravar pra vocês Das fotos também Vou botar pra carregar Pra mais tarde fazer umas gravações Pega a visão, Felaz Vou aqui alugar uma bicicleta Nova York pra vocês Pra você ver como é fácil, mano Você apenas Coloca o cartão Vou pegar o cartão aqui pra vocês Você tem Você paga 12 dólares E você pode ficar o dia inteiro Andando com a bike Então pá Mas coloca o cartão Pum Remove And one moment, please 24 horas 3 days, não 24 horas, velho Paga 12 dólares About Toda hora que você Ou seja Vou explicar pra vocês Eu sou How many bikes do you want to enter? Uma só, porra Are you all right? Yes Porra, tem até taxa nessa, porra Interior for number Porra, vou lá saber do meu for number, velho Não quero off, não Continuo Agree Ok Qual que vai liberar? Unlocked code for print code, velho Vou lá saber qual que é É, você só digita o código na Aí, eu peguei essa porra aqui Digita 3, 1 3 3 1 1 2 3 Opa Liberou Olha o tiraguinha, rapaz Dando um jets Pega a visão, fala Central Park aí, galera Agora toca, hein Ah, porra Agora bateu a brisa, hein, pai Elas estão até no show ali, velho Mas eu não sei o que que é, brother Sei que o bagulho tá lotado, mano Sei que só tem homem também na fila Vários homens, velho Nada contra Tinha que ter umas mina, né Mas O rumo é foda, né, velho Juro pra vocês Se só tivesse só mina ali, viado Mano, podia estar fida de 10 mil quilômetros, mano Os caras iam ficar só pra entrar, tá ligado As mulheres tudo de vestido, calcinha Os caras, sério, é louco Mas só cueca, é com a graça Os caras devem curtir o som, né Não sei quem que vai tocar aí, pá Mas aqui é Central Park Não sei se é pago essa parada Provavelmente é Eu tô vendo que tem guest list, pá Essa parada, VIP Deve ser caro, né Sei lá qual que é a ideia Minha educação física rolando aí, fellas Olha a nossa educação física rolando, ó Qualquer parque que você for Qualquer hotel Qualquer férias que você for Tá rolando educação física, velho E muitos profissionais desmerecem a nossa área, né Vejo muito advogado Conor preconceito, tá ligado Já vi diversos postagenzinhas Pô, não sabe o que vai fazer Vai fazer educação física Não sabe o que vai fazer Vai fazer tal curso, tal Olha a nossa educação física rolando aí, ó Desde o vôlei A criançada brincando com o patinete A molecada jogando uma bola no parque ali Isso aqui é educação física do lazer Eu tive essa matéria Muito legal, velho Às vezes você acha que você não vai usar, né Muitas matérias na sua Na sua grade Mas aqui é pura educação física rolando, velho Nos hotéis também Que tem personal Os hotéis que tem hotel fazenda Quando eu era moleque Um dia eu fui no hotel fazenda com o meu pai, né Com a minha mãe também Minha irmã, mulher do meu pai E tava até no gincana Essas paradas E mal eu sabia que eu ia entrar pra área, tá ligado E tudo que tava dando Eu não era um profissional da área de educação física A educação física Eu acho que é a profissão do presente A profissão do futuro Porque é muito amplo Que nem eu havia dito no Facebook Na minha página Você pode ser desde Um preparador físico Pra um jogador de futebol A cuidar de um obeso A cuidar de uma velha A se movimentar melhor Porra, é muito amplo a nossa área, velho Fico feliz em ser um profissional da área E é isso aí, galera Tamo aqui no Central Park Dando um jets Os caras tão empilhando pipa ali Qual a brisa, velho Sem vontade Dá um pipa ali, velho Vamos ver o que é aquilo Pega a visão, ó Filos Pensei em cortar esse tiozão na mão aqui, ó Com a minha linha chilena Tiozão tá empinando pipa ali dele Pipa aquele, sei lá Pipa de playboy, velho Pega a visão, ó Pipa dele Isso aí é pipa de playboy, tiozão Se você for lá em São Paulo Primeira erguida que você der Os caras já vão na lata Nos seus micróbios aí, mano Cortar na lata Tiozão bravo Então é isso Tô dando uma brisada aqui Gravando uma coisinha pro Facebook Vendo o cara fazendo balé Pô, tô feliz ali De ver o cara fazendo balé Eu não tenho preconceito algum Com ninguém, cara Se você é moreno, branco, ruivo Se você é mulher, magra, roseta Pra quem entende, você tá ligado O que é roseta, né? Agora, roseta Se você tem... Pra mim, mano Não muda nada a minha vida Não muda nada Meus objetivos Meus sonhos Então tamo aqui no parque Dando uma brisada Curtindo o movimento Curtindo a brisa E vamos... Tiozão com linha de... Eita Tá com linha de pescar Empinando pipinha dele Peraí que eu não tenho nem vento Eu nem sei como a pipa dele tá no alto Domingão 11 horas da noite Pulando a bruxaria aqui Acabei de utilizar o pré-treino Vem nessa academia pra conhecer 24 Fitness, né? Mas, porra, desanima, mano 30 dólares o dia Se você multiplicar 120 conto o dia, mano Qual a lógica de eu pagar 120 conto no dia Em uma academia Obviamente se só tiver essa Eu pagaria de boa Vou tentar ir na Planet Fitness, né? Então a gente reclama dela Porra Planet Fitness é 20 dólares Você treina dois dias, mano E a primeira vez que eu treinei lá Eu consegui pagar 20 dólares E treinar Eu e minha irmã Ou seja, 10 dólares saiu Saiu 5 dólares do dia pra mim Porque eu treinei duas vezes, né? Olha os cachorrinhos aqui, ó Eu tô com saudade do B, mano O cachorrinho é muito bonitinho É isso Vamos achar outra academia aqui E partiu Falem bem, falem mal Mas vamos voltar pra ela Planet Fitness Ó, Japinha treinando Se ela for treinar Eu treinei magrinho Nossa Ano e meio Treino, hein? Da magrela Já comorou Partiu Nossa, pra ideia Um andar 11h20 Será que tá aberto? Cadê minha? Ixi seu ego ali, ó Se você tem um ego Carguei peso e não guardar Essas paradas, ó Cadê minha? Não tem ninguém Vai entrar sem pagar? Mano, os caras É brasileiro mesmo, velho Entrou sem falar nada Ah, não tinha ninguém na recepção Caralho, eu tô duro Você vai ser preso, mano Por entrar na academia Sem pagar Importante coisa Não perder Não perder dinheiro Cadê dinheiro, cartão e telefone E at all times Por favor, não põe valores nos lockers Resumindo Não deixe o dinheiro nos lockers Assim, pouco cadeado Você pode perder E eles vão ressarcir E aí Tchau, tchau. 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 Fazendo um drop set. Dez repetições, tira peso. Dez repetições, tira peso. Dez repetições, tira peso. Tchau. Tchau. Pega a visão, fellas. Tô indo pro Empire State. Olha quantos andares, velho. Nossa, seu ouvido ficou tampado? Pouquinho. Tá muito apressado. Tchau. Bem-vindo. Tchau. Oitenta e poucos andares, velho. Tamo vindo de noite. Pra ter uma experiência diferente, né? Pela noite é tudo mais claro. Completo. Foi terminado em 1931, velho. Aqui é o Empire State. Olha de noite como fica legal. Caralho, velho. Caralho, velho. Olha isso. Alto pra caralho, velho. Ali é a... Ali é a... Times Square. Pra lá eu não sei. Eu sei. Tô até tonto. King Kong. Foi famoso aqui na parada, né? No Empire State. Aqui tem um pouquinho do que foi feito. Ferro pra caralho foi utilizado, velho. Pega a visão, Fernanda. Essa aqui é a vista do 86, ó. O 86 já dá pra ver de fora. Se eu não me engano é aqui do Neil Rockefeller, velho. Vou perguntar pro cara ali. Olha a visão, velho. Top pra caralho, mano. Olha pra baixo. Deixa a câmera pra ir, velho. O legal dessa parada aqui é que você dá pra ver a Estátua da Liberdade, velho. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Aí, olha lá. Dá pra ver sim, mano. Olha que legal. Tão vendo? Olha lá. Dá pra ver aqui da câmera também, ó. Olha aqui. Estátua da Liberdade lá embaixo. Lá embaixo. Olha onde tá meu dedo, ó, Felas. Aí você olha aqui e dá pra ver também. Olha lá. Olha lá ali. Tá vendo, Felas? Legal pra caralho, mano. Dá pra ver da câmera, ó. Mano, pega a visão. Pega a visão como um pai de família gasta aqui, né? Ó, 24 dólares pra você subir do 80 por 102. E você paga entre 40 dólares pra subir até o 82. Até 80 alguma coisa. Somando dá... Dá... Vai. 60... 40... 64 dólares, vai. 70 dólares a redonda. Vezes 4. 280 pau. Só pra você ter uma visão lá de cima, velho. Pesado ou não é? Imagina um pai de família. Mulher, filho... Mil real. Fica mil reais, velho. Só pra ter essa visão com a família. Tem três filhos. Mais ou menos isso. Pesadelo, mano. Então é isso. São... 1h30 da manhã. Vou... Vou ir pro hotel arrumar minhas coisas, né? Arrumar minha mala. Amanhã a gente vai tentar acordar cedo. Já fazer o check-out. E vamos curtir a... Estátua da Liberdade, né? Por isso que a gente tem que acordar cedo. Vou comer uma pizza ali antes. Essa pizza parece que fez ontem, tá viado? Não tá tão fresca não, velho. Essa pizza parece que foi feita ontem, não? Não tá com uma cara nem pra... Tá, não. Não tá, não. Não pra ver no Google aqui, né? Nessa hora. Uma hora da manhã pro ano de domingo. É isso que serve Google. Mais uma hora. Fala, galera. Meus últimos momentos aqui nessa cidade maravilhosa. Suja e fedida. Isso é um elogio, cara. Tá? Essa cidade é... É bastante bagunçada. E bastante suja também. Não sei se é porque... Tem muitas pessoas, né? E... Pô, a alimentação aqui é péssima. É um dos piores lugares pra se comer. Lincoln, né? Mas... Tamo vivo. Pô, queria agradecer meu dia aí. Queria agradecer vocês também. São... Onze e meia da manhã. Meu voo é sete e meia da noite. Eu ainda tenho a Estátua da Liberdade pra ir. O ingresso tá comprado. Vamos ver se vai dar pra ir lá. Minha irmã quer fazer algumas compras aqui ainda. Pra levar pro pessoal. Esses brindes pra lá. E eu queria agradecer. Minha vida. Minha mãe. Vocês. É nóis, fellas. Um dia quero que vocês conquistem tudo o que vocês almejam conquistar, mano. É isso aí, fellas. É isso aí. 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 É isso aí.